E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Júnior. Estou aqui em São Paulo, vim gravar mais um vídeo pra vocês. Estou em salada de frutas, estou no rádio andando um pouquinho. Estava pensando sobre romance e romantismo, gente. Então, sabe o que eu pensei sobre isso? Que romance é um negócio de esquerda, né? Tipo, ter toda... ter qualidade. Anilosa, essas coisas. E... Romantismo é um negócio de direita, né? Romantismo é um negócio que eu não gosto. É tipo, eu estou passando por romantismo, vocês acreditam, gente? Então, tudo bem. Vim da salada de frutas. Estava postando esses vídeos aqui pra vocês. E... Saí com essa bolsa aqui da Mizuna. E saí com esse look. Romantismo é um negócio de ser ou não? Não. Obrigado, Zé. Até amanhã. Até amanhã. E aí